O LADO MAIS CRUEL DA PANDEMIA Uma das maiores consequências dessa pandemia é a destruição dos sonhos. Não digo só a destruição de sonhos pela doença ou mortes, mas também o medo de sonhar. Hoje é praticamente possível você planejar qualquer coisa. De viajar a comprar uma casa. Você não sabe nem se a sua festa de 50 anos poderá ter convidados. Nem ao menos se seu filho terá uma formatura de arromba. O NOVO NORMAL é uma das coisas mais cruéis que existiram. A frase, eu era feliz e não sabia, nunca fez tanto sentido. Claro que iremos nos adaptar, mas para algumas pessoas será mais difícil. Se você está bem e forte para encarar essa nova etapa, olhe para o lado. Converse mais, se aproxime mais. Tem muita gente precisando de ajuda.